Tem que ver se tem War também, e se é grátis igual o da X-Pone, né? Esses cidadãos aqui eu lembro que eles são muito chatos em questão de ficar jogando um pro lado e um pro outro, né? Mais bodies, muito mais bodies. O problema pra startar aqui que eu posso fazer é jogar Starfall em todo mundo. É o que dá. Uma vez dela. Uma vez dela? Pensa aqui. Esse aqui tem que chegar muito perto, velho. Vamos segurar e pular só no primeiro ali, o que acaba não tá pensando muito. É melhor esperar. Nossa, velho, sério? Ai, ai. Passou sozinho pra subir e fez eu gastar ação. Então, tem que ver aqui. O que é? Deixar de éxito pular. O que é. É isso. Vai passar por aí. Fui. Oh, porra. Es поставir. O que é isso? Eu acho que eles não matam cachorro ainda na tornozinha Vai lá aí de boa noite e bom descanso Olha pela presença aí Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Muito bem Eu acho que é melhor começar com o Mindseer mesmo para pegar mais gente E aqui... Se eu vir pra cá, dá pra começar com esse daqui. E aqui eu acertei de todo mundo. Só que os caras vão ficar espertos, né? Vamos andar até aqui. Aqui dá pra jogar um barril e todo mundo tá aqui. Aqui dá pra gente agora sim soltar. Eu conseguiria assustar os 3 caras que estão aqui. Só pra garantir... Usa esse daqui. E solta o grito psico aqui. Nesses 3. E aí... 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 E usar o golpe da maré Aqui vamos agora Peixe que morre com a certeza Matar esse daqui E assaltar um brawl nesse daqui Aqui Nosso Bárbaro Aqui vamos lançar Aaaa Pulinho Vamos nesse aqui primeiro Vamos lá Vamos lá O Arun é velhaco hei É coisa depois de tentar Eu não lembro como é que joga não mano O que é isso? Me dá um, obrigado pelo fóssil, seja bem-vindo. Matei o cara sem querer, velho. Rapaz. Acho que primeiro eu vou começar com isso daqui. Pra ganhar umas resistência aí. O único pulo que eu tenho é esse, mas vai aumentar os pontos e essa que eu gasto. Mas o dano é absurdo. Aí daria pra eu matar esse cara aqui, vou usar até o friendstrike. Aqui eu vou ganhar outro ponto de ação. Eu ia colocar uma cabeçada. O que é o bloqueado? Tô mais nesse. Pouco mod? Só um pouquinho pô. Pô, onde tem um cadáver deles aqui? Vamos sair na frente. Precisa abençoar a Seville. Resolvido. Tá aqui? Ah, esse cara que tá com bastante coisa ainda, sei que estão quase morrendo. Não, isso está bem. Quero fazer alguma erupção solar aqui. E... ficar invisível. Ah! Aqui eu vou usar essa cura para curar o Beast E vou jogar essa bagacinha aqui Nesse cara aqui Tão perto Liberou o dash Vem até aqui Já mata esse dali Baforadinha de fogo nesse daqui Beleza Não entendi porque você fez isso, mas ok Estou imóvel ainda Imóvel não quer dizer inutilizado Vamos gastar aqui silêncio para não gastar nada Ihhh Como que é o bloqueado? Eu quebrei a armadura mágica dele, doidão Vamos cair então Dele Obrigado pelo Fall, seu bem-vindo Aqui vamos jogar Joga o Starfall de novo Só para dar aquela maciada E ai joga um Hadouken Não vai pegar O que acontece aqui para acertar é um saco O que acontece aqui para acertar é um saco Está mais nessa situação aqui Vai jogar aqui Oh Ah Estola do Nilba Ah Ah Oh Ah Aqui, vem pra cá, vamo jogaaaaar Pode ser esse daqui E um tirinho de crossbow Aqui já estou aleijado, não estou mais, mas vou pegar esse cara aqui, vou jogar do meu lado Perfeito Não esperava que fosse matar esse combate de prima, mas a emboscada no inicio ajudou bastante O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele vai no seu coração, se escravar no seu coração Seu olho frio, espiritual é silencioso para você Ela acima sua mão, apenas para acima uma amarela Volta, volta! Muito brilhante! Ele vai virar! Ele vai levar também! Ele vai levar também! Ela diminui para a posição fétal Ele vai virar, ele vai virar, ele vai virar, ele vai virar E todos estaremos mortos, vivos! Desculpe de mim! Você já está morto! Você está morto, vivos! Estou morto, vivos! Desculpe de mim! Ela clama suas mãos sobre seus olhos e閉e seus olhos. Ela rogou de volta e de volta, morta em suas palavras. E até a próxima. Sorcerer, ainda está usando a colar, também. É isso aí que o voodoo vôo e levou os pobres de soles da praia? Esses bichos são complicados né Não tem nem como não ser congelado Não tem nem como não Só tu maluco aí amigão Não tem nem como não Não tem nem como não Não tem como não Onde estou? Não é seguro descansar aqui Não tem como não Não tem como não Tchau. Meia suja, acho que eu não quero meia suja. Mindfreeze, sei lá o que é isso, mas... Eu pergunto onde os outros podem estar. Ah cara, eu já to num ponto que eu to torcendo pro pior mesmo, que... ...que... ...é erro atrás de erro que não se aprende questão de anos aí... ...de acontecidos. Então se a empresa em si não tá disposta a aprender o que tá acontecendo em volta dela... ...o mercado que ela mesmo tá... ...que ela tipo, ela não tem concorrência nenhuma no que ela faz. E ela consegue fracassar. Então cara... ...boa sorte em ter envolvidos aí, velho. Estou aqui pra quando o barco afundar, pra dar risada. Mas... ...queria ser otimista, mas já pulei essa fase. ...o bicho me achou, bicho... ...não tinha ninguém aqui. ...o bicho me achou... ...h Mallавливarech... Tchau, tchau. Então, é o que eu estou falando, velho. Incompetência pura e genuína. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá. Boa noite. Este dia se torna melhor e melhor. Quanto de vocês caídas tem que bater? Boa noite. Quem está aqui? A Louse? Eu pergunto onde as outras podem estar E assim vai demorar 5 horas até o Dubai Sport Pior que eu nem tenho Eu pergunto onde eu tenho Resolvido Desbloqueia demônio atributos Acho que eu já tinha esse talento Vou pegar com esse daqui Ok Tá uma amiguinha ali, deixa eu ver como eu vou fazer pra salvar você Só dois não matamos esse bicho aqui não Tá uma amiguinha ali Eu tenho 500 armaduras Aqui onde eu to Que fé é esse bicho aqui Porque pra sair daqui eu tenho que vir pra cá e pular Então eu estou no pior lugar possível Eu tenho que passar aquele bicho sem ele me ver É, eu vou tentar levar a Sebilha até lá então De alguma forma O caminho está interrompido Ali é onde está o Mordos Não é exatamente onde eu queria estar Aqui é onde eu tinha visto Aqui é onde eu tinha visto que tinha uns ovinhos né Agora dá pra ficar invisível e ignorar os ovos também Agora dá pra ficar invisível e ignorar os ovos também Tá invisível, sai fora Tá invisível, sai fora E aí Ó I record Clinton Eu to chegando aonde está o resto da galera T empowered Uma Três juntos já dá para tentar dar uma brincada já. Aí a gente pode começar... Eu acho que pode ser quase mesmo. Não vai dar para evitar o bichinho aqui explodir não, hein? Ué, não estou cruzando o cachorro? Vamos seguir primeiro. Vamos jogar um Starfall lá dentro. Vamos jogar um Starfall lá dentro. Hum... Se eu jogar esse bicho, deixa eu me ver. Eu poderia petrificar eles. Ah, eu acho que eles não vão eclodir, eu acho. Rapaz... O bicho está com poucas ideias. Ahn... Esse daqui vai dar para curar o rapaz aqui. Ahn... Esse daqui vai dar para curar o rapaz aqui. Esse daqui vai dar para curar o rapaz aqui. Ahn... Um... ... O Vamos lá. Aqui vamos jogar... Deixa-me ver, deixa-me ver... O que é que isso daqui? Vamos causar dano uma vez, né? Aí é chato... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui vamos provocar o bicho, vou parar de bater um pouco no beast, e vou jogar um bolt mesmo, aqui agora vamos deixar o bicho inflamável, aqui vamos deixar o bicho de baixo, isso, pode que eu achou, acho que não vai matar ainda, agora sim, e agora que está sem armadura, ouro, O que é isso? Nossa, deu muito dano. Ufa! Deu um trabalho ai, mas estamos vivos. O que é isso? Estou fazendo algo. Ah, talvez aquilo ai para onde eu preciso. Mais ovinhos aqui. Aqui. Vamos lá. 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 Belezinha. Agora como é que a gente chega onde o amiguinho estava? Nossa. Talvez indo por aqui. Aqui tinha um mosquito que a gente correu. A gente talvez consiga passar por aqui. Esses insetos são inteligentes. Porque os caras trancam para o portão. Vamos lá. E não tem um humano aqui. Logo. Se inscreva. Se inscreva no canal. Tudo certo. Também Juntos físicos! Poderia usar o Fast Travel aqui para tirar o cara dali. Mas vamos tirar ele como eu acho que o jogo quer Ixi, esses bichinhos que vai dar trabalho O excesso do Starship Trooper Pode ser It's afraid Eita, que esse barge doido também, hein? Eita, que esse barge doido também Fica frio aí, amigui Fica frio aí, amigui Ih, o cara ia morrer a provocar Aí... Fico surpreendido Não, ué Ah, é que ele tava provocado, aí eu petrifiquei Ele ficou morrer a provocar, tá, entendi Então eu fiz bosta Tranquilo, fiquei registrado aí que eu fiz bosta Ah Vou colocar a caneta da XP lá pelo menos né O que é isso? Vem até aqui Se o ovo não dá XP, será que o bichinho dele dá XP pelo menos? Não deve ser o XP A ideia era perder algumas XP lá atrás O que é isso? Não, não dá XP pelo menos Não perde nada Agora, pra chegar ali Deixa eu receber daqui Pula pra cá Você joga... O bicho pra lá Como não é seguro de descansar aí, amigão? Chega... O bichinho já tá aqui olhando pra mim na minha cara, amigão Então... Surpresa, bicho Surpresa, bicho O caralho O que é isso? 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 Se não eu não vou conseguir fazer nada. Ah, esse é o bicho que tem barulho de velocidade rápida, eu não lembrava dele. Porra, não sei, hein. Deixa eu guardar os pontos. Meu foco é derrubar aquele bichão ali. Poxa, o barril quica, hein. Vou mandar um totózinho só, mas que não vai rolar. Eu vou jogar a maré. Aí sou eu de novo. Vamos soprar na casa desse maluco aqui. Molotov. Eu vou agredir a ele agora. Hum... Minha barra está suja de novo. Eu dei meu friend's strike. Eu dei meu friend's strike. Eu vi. Derrubado, Nilva Cacete 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 A CIDADE NO BRASIL Não entendi porque é pelo meu turno, hein. Gostei não. Agora eu posso curar, acabou o negócio. Daqui agora... Vamos vir aqui e dar um oise para esse rapazinho aqui. Alvo fora de visão, ainda. Não é possível. Vixi, onde o bicho foi parar, mano? Ah, tá. Vixi, onde o bicho foi? Vixi, onde o bicho foi? Aqui e aí! Esse já não faz nada. E aí Acabou a festa do Friends Strike Ah E aí E aí o bicho pegou 6 ele sabia que ele pegava F papagaia Hummm, vamos... Tô ali da cabeçada, mas vamos começar aqui. Não vai chegar lá, mas beleza. Por exemplo, vou aumentar meu dano em 45%, é bom, viu? Isso aí é bom usar na hora que eu for dar o Friend Strike 5, é um inimigo aí, porque aí é certeza que eu mato, independente de quanto de vida sobrou. E aí 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 Foi intenso a parada, tá? Foi intenso Quanto peso tem aqui ainda? Bastante Muitos lixos a serem vendidos Obviamente que essa parte da missão aqui é muito mais fácil você usar aquelas pirâmides que você encontra em teleporte, né? Mas eu sinceramente não uso nunca essa bagaça Então Tá, tudo organizado Todo mundo morto Agora falta só o Mordos, basicamente E aí 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 Ai Então eu só vou responder uns apps Na verdade eu vou responder um discord Que isso, o outro se mexeu O outro se mexe O outro se mexe Eu espetou algo Outro bichinho daquele Outro bichinho daquele Outro bichinho daquele Outro bichinho daquele Agora ninguém segura a gente O grupo todo junto Outro bichinho daquele Outro bichinho daquele Não tem nenhum cadáver mental dando. Não tem nenhum cadáver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Não dá né? Agora só falta matar o Mordos, praticamente Como que eu chego lá onde ele tá agora É, olha lá e tira suas conclusões, talvez você goste, velho A tranquilidade do Cássaro está aqui, eu posso sentir seu poder A senhora diz que ela está no mesmo lugar, trabalha com total concentração e concentração A senhora diz que ela está em torno a sua aproximação, mas ela não torna para você Sim? O que é essa mulher? Eu sei uma bomba quando eu vejo ela. Vá com ela! Ah, é um alohar, não é? Você deveria saber melhor do que colocar seus dedos frutados em operações secretas da Queen. Beast levanta seus dedos em uma rage. Você não está seguro de que ele pretende destruir o Dwarf ou a máquina que ela está lutando com. Os dedos de dedos se deslizam forte na luz. Shaz voa por ela em todas as direções e uma luz azul flica. Parece que você tem alguns problemas técnicos. Eu sei o que você parece. Eu vou te reportar! A Queen Justinia vai ter vengas. A Dwarven-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Hum. Tem um monte de runa para colocar que eu não coloquei ainda. Se fosse... Um monte de runa para colocar que eu não coloquei ainda. Um monte de runa para colocar... Só quando você colocou um一個... É um monte de runa para colocar uma chuva de estressa para um quadro. O que é o que é? Estava fazendo trabalho importante científico para a Queen Justinia. Mas algum bruto horrível veio e derrubou tudo. Todo o meu progresso, perdido. Eu não consigo imaginar o que é um descanso. Você é um alohar, é? Você é? Você deveria saber melhor do que adicionar seus cabelos fracos em suas operações da Queen. Ela se aflita com medo e começa a se afirmar uma resposta para você. Estava tentando, tentando, arrumar esse dispositivo de entrega. A mesma pequena que a ordem usou para retirar o reino negro, com uma ordem de ordem de Elves, na última guerra. Mas, eu tenho medo de ir além do repair agora. Talvez o criador original possa fixar. Um lizard, nome de Hannig. Criado inteligente. Criado todo mundo, realmente. Ela deveria chegar aqui do Paradise Downs qualquer dia agora. O que é isso? Eu encontrei algo. O que é isso? Eu encontrei algo. O que é isso? Eu entendi, foi incrível. Não. O que é isso? Eu vou procurar. Quem sai tudo para cá. Não entendi o que aconteceu, mas ok. Não entendi o que aconteceu, não entendi o que aconteceu, mas não entendi o que aconteceu. Não entendi o que aconteceu, mas não entendi o que aconteceu, mas não entendi o que aconteceu. Não entendi o que aconteceu, mas não entendi o que aconteceu. Não entendi o que aconteceu, mas não entendi o que aconteceu. Quase. Não entendi o que aconteceu. Não entendi o que aconteceu, mas não entendi o que aconteceu. 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 No entendi o que aconteceu. A primeira coisa é deixar ele inflamável, porque isso aqui está dando uma sinergia muito boa. E aí, eu vou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, não lembrava ele fazer isso. Mas o que que é isso, meu? Meu Deus. 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 A situação é bem ruim, mas como um todo um bom matador que somos, vou tentar encarar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? Eu não vou curtir nada Eu vou sentir a sua dor, Arthur É desesperado É, GG Eu acho que o esquema vai ser deixar ele mais longe da PT Pra começar o negócio Fazer ele perder mais tempo no começo Deixa eu colocar aqui Aí ele já perde um tempinho pra chegar aqui Não sei se vai ajudar muito Mas talvez faça diferença No primeiro turno Não tem como acertar ele sem acertar a cebilla Não tem como acertar a cebilla Não tem como acertar a cebilla Não tem como acertar ele Não tem como acertar a cebilla Não tem como acertar a cebilla Não tem como acertar a cebilla Eu já jogo aqui Não tem como acertar ele Não tem como acertar a cebilla 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 Só um ventinho Não tem como acertar a cebilla Eu posso sentir a cebilla E aí E aí A falta só para derrubar um Aí teria sido perfeito E aí Quanto que ele vai tomar de dano aqui? 35, 37... Só para garantir então... Pô, como é assim bloqueado? Eu até encorro com o armadilho dele. Sim, não é. Não. Pá, pua. Pá, pua. Eu acho que vou ter que usar esse daqui, velho. Eu acho que vou ter que ajudar mais. Sebele finalmente vai jogar, vambora. Demorou, mas chegou. Pode ser aqui nessa galera aqui. Aí vamos petrificar. Acho que ele não consegue ser petrificado. Poder fortificado. Não é teleporte, não petrificar. Não tem ninguém de perto. Ai, eu vou meter o jogo aqui. Ai, tu vem aqui. Aí, eu vou poder jogar o curo aqui. Não tem ninguém de perto. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não dá para eu petrificar o mordos? Não, na verdade não dá. Pô, eu vou gastar um ponto aqui, eu sei que o negócio está aumentando, mas eu vou gastar um ponto. Aí você me quebra. Vai lá longe de novo. Vai lá. 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 Não pegou. Vou deixar ele cego. Vai lá. Vai lá. Obrigado por sua base! Tava indo mal bem agora Tava indo mal bem a parada Tava indo mal Tô com ferimento Tô com ferimento Tava indo bater no cachorro ai pra ver se a gente ganha mais tempo Tava indo mal Tava indo mal Tava indo mal Tá certo, amigo gå Vá, Tubarãozinho Z aid Aí aqui eu vou dar Acabou o ferimento né Ai minha cabeçada não carregou ainda né, dá pra edificar ele ou ele é imune? Aí temos um problema. Pelo menos na imune é cegueira. 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 Esse tarmeiro aterrorizado seria bom, mas acho que não pega nele. Pelo menos na imune é cegueira. Não pegou, beleza. Pelo menos na imune é cegueira. Espero que não consiga jogar. Pode. Pelo menos na imune é cegueira. Pelo menos na imune é cegueira. Eu estou tentando usar esse cadáver aqui, mas não está rolando não. Eu acho que ela está horrorizada de novo né? Ai que carinha chata do caralho. Vou botar o negócio em um level alto já, vou dar bater nele. Eu vou botar oذio na imune é cegueira. Eu vou botar aqui. Estão prontos? Aí, pode dar o Friend Strike. Praga. Pô, ele tá em mania pra identificar, né? Então... Só dando cabeçada no próximo turno. Vai estar colocado esse turno, então tá de boa. Vou jogar esse aqui que vai cegar ele ainda também. Com a essência do sol. Tá aqui agora. A cabeçada voltou, né? Pode ficar atordoado esse turno, então nem vou gastar cabeçada. Envocar o Choro do Pecapeta De novo. Agora, choro do Pecapeta Invocar o Choro do Pecapeta De novo. Tento pra ter Neuro Del atrocity Que choro do Pecapeta De novo. O que mais dá para fazer? Será que chega no Berserk ali? Agora, Friendstrike 5. Não vai matar, mas vai ter bastante. Aumentar o dano com a pintura de guerra. Aí Friendstrike 5. E aí cabeçada para derrubar ele. O que é um bloqueado? Aonde é um bloqueado? O jogo pegou logo. O jogo pegou agora. Os caras vão morrer. O cachorro provoca ele. O jogo pegou logo. O jogo pegou logo. O jogo pegou. Morte crescente. Aí vamos jogar erupção solar. Cachorrinho, morrida Morrida, morreu Caralho, velho Satisfação, aspira Boa, essa foi foda Essa foi embaçada Se o Bárbaro fica vivo, cara O Bárbaro fica vivo, inimigo que tem muita vida Ele arrebenta o cara, o problema é ficar vivo Olha, muito controle de De Alec pra resolver isso O Dwarf não morre Ele olha rapidamente sobre a sua mão Seu olhar se derrubando de shadow a shadow Claro, claro, qualquer coisa Apenas o nome Você precisa aprender a canalizar mais a essência Ajudar você a poderá sair dessa caverna Grunir que é melhor começar a falar Porque ele possui os anões Vamos mandar a primeira Vai que ele me ajuda Depois eu mato ele de novo O que? Source O Skeletor lentamente Apenas as suas mãos Estou olhando em desigualdade Claro Claro Você é Godwoken Você procura o poder O poder O poder ultimato E eu estou preocupada que não pudermos encontrar um lugar comum Sim, Godwoken Eu posso te ensinar Se você assustar Você não me banirá para o passado Você não tem certeza Parece que alguém chegou na sua frente A morte da carne É uma das maiores mortes Eu não passei na sala de eixos Nem eu nunca intenso Por favor, Godwoken Deixe-me sair E eu sinto Eu vou mostrar o que eu sei Se ele mantiver a palavra Você manterá a sua Eu vou matar ele de qualquer jeito Se você quiser Muito bem, Godwoken Escute de cuidado Source Source e Void Dia e noite Amor e a dor Uma é significativa sem a outra Para crescer sua source Para atingir seu potencial Você tem que abraçar o Void O esqueleto gringoso Chega para as paredes de sua roupa E saca uma pequena maça Está cobrada em veins E um pulo Escute, Godwoken Dá um mordidinho aí Dá um mordidinho aí Não é mesmo A paredes gringosa Exploda em sua boca Coatando a parte da sua boca Você pode sentir ele Rorando na sua boca Como um cústado rancido Você começa a desligar O seu corpo lutando Para rejeitar esse intruder Mas os seus paredes Descobriam A carne fibrosa A carne fibrosa Quando você forças Você se enxergar E se enxergar Deixa eu só ver um negócio aqui Na missão do Beast Até o Lohar tem que encontrar Ah, beleza Dentro de você Você sente que algo muda A sua alma abre E você sente que ela se enxerga Como novos canais para a source Começam a fluir por você Você se enxerga tudo o que você pode E apesar da carne no seu sangue Você sente um novo espaço dentro de você Um potencial esperando para ser enxergado Aí Eu mantivei o meu endo do prédio Eu fiz o que você pediu E agora Estou mais longe dessa cava Que as minhas paredes vão me levar Dar o passo para bloquear o caminho dele Você ainda tem perguntas Mortis olha-te no alarme Graves de Deus Por favor, seja rápido Por que você estava possuindo os anões, amiguinha? Eu... Eu não tinha escolha Eles queriam destruir a fuga de morto Eles pegam as barras das maiores armas do mundo E então decidem E as levam no oceano Nós não pudemos deixar isso acontecer Nós precisávamos Então eu... Eu tomo o controle Engarrá-lo pela garganta e exigir Que ele fale sobre a broma mortal Ah! A reina! É a reina! Ela viu o que o Deathfog fez Para o reino negro Ela viu destruir a floresta elvena Ela disse que os Dwarves precisavam de poder assim Que ele fale sobre isso E ele me disse para garantir que ela conseguiu Ele me disse para garantir que eles conseguiam Oh... Arcs As barras estavam indo... Arcs A minha vontade E muito mais Era um herói Era um herói Era um herói Era um herói Eu... Eu não posso Ele vai ouvir Ele vai saber Ele vai encontrar Ele vai me encontrar Ele vai vir Se eu te dizer Eu morro Ou... Ou pior Mordis 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 Como ele se afastou Se eu estou segurando o pescoço dele? Eu não posso Eu... Eu não posso Não agora É muito tarde É muito tarde É muito tarde Você pegou o dedo do Dwarf E seguiu com o dedo Há um sonho seco Quando a boneca caixa e dá caminho Ah! Não! Estão! 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 Eu perdi A Barack E o Dwarf stumbles back, cradling his fractured arm and whimpering. It's... it's him. The one the Seven rejected. The God. The Dwarf is interrupted by another crack. You see his femur has developed a break. The fracture spreads, shearing the bone in two. Mordas stumbles to the ground, oddly silent. He looks up, and you see that his jaw is cracked, broken, and falling to pieces. Fissures are starting to run across his skull, and his ribs start to snap and fall, one by one. Mordas tries to raise his remaining arm to his head, spilling his fingers wide, but the digits are viciously snapped off by some unseen force. You hear the tiniest whimp from the skeleton before his face caves in, as if smashed with an invisible mace. and the body lies still and silent. I've never felt so alive. You feel newfound powers of the source, coursing wildly through your body. Deep inside your soul, your God calls for you. It would be wise to meet with your God again, by performing the Meister's ritual, here, or in Siva's vault. Okay, I'll talk to him there, my dear. Okay, I'll talk to him there, I'll talk to him there, my dear. I'm not able to find it a lot, but it's worth it already, right? Yeah, in the other run, it's a good one, but it's a good one, it's a good one, it's a good one. Let's play a different one. So, an arco, it's a good one. What do you want to say, guys? Death Fog, nasty stuff. Overkill for a bunch of scattered rebels, though. Just in your stupid lord than even I thought possible. What do you want to say? It's hard to say. That mad doctor Isbiel is the one who pulls the Queen's strings. No idea who's pulling her. All I know is that we don't want Death Fog catching a ride on the roaring winds of the arc. As long as that stuff's around, no one's safe. The thought of Death Fog gives you pause. A weapon like that should give everyone pause. too, let's put the weapon down. I will put on the Openheimer, man. Many weapons have a purpose for the right direction. Something like that could end those longs and dangerous campaigns in a day. Because I became the immortalist of worlds. I would not use this garbage against my worst enemy. Some lines should never be crossed to them. Who wakes up in the morning and thinks... Today I'll invent something that will be able to murder people by the hundred. Qualquer humano que tenha... Como fazer? Essa escurra... Esse destruidor dos meus membros Deve ser eliminado pela face da Terra 45 de armadura mágica Virocinese... Você, meu querido O que eu vou esse daqui? Por hora é isso... Tem uma galera ali... Protegendo tesouros... Faz cinco dias que estou nessa caverna já... Eu quero pegar os tesouros... Eu espero que é tudo mago... Tchau 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 Tchau